Música Fabrícia Pereira e Timão Quintana pela escuderia-prima Amador P para esta categoria uma prova com desempate Hamlet da Mata 4 pontos dentro do tempo 81,78 3,78 de aproximação Ritmo Ritmo Música Música que tem que ser, bem смотрите se deixa, já berça, não, por isso não, por isso, não me aver底, não, por isso Uhuuu! Boa! Primeiro Conjunto Amador B, habilitado ao desempate, Padrícia Pereira. Tranquilo! 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 Vamos lá. Bora, bora. Tá bom.